Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Depois de cinco meses, há mais um conteúdo que irei postar aqui no canal. Que bom retomar essa atividade depois de um tempo. Então, aqui nesse vídeo, eu vou ler sobre um livro que vai cair no vestibular da UERJ nesse ano, o UERJ de 2023, no caso, que é Niquete. Pretendo também fazer a leitura do Não Me Abandone Jamais, mas hoje irei começar por Niquete. Tudo bem? Então, eu vou começar a leitura agora. Vão ter mais informações na descrição desse vídeo sobre a autora Paulina Chiziane. E sem mais delongas, vou começar agora. Mesmo. Um estrondo ouve-se do lado de lá. Uma bomba, mina antipessoal. Deve ser a guerra a regressar outra vez. Penso em esconder-me, em fugir. O estrondo espanta os pássaros que voam para a segurança das alturas. Não, não deve ser o projétil de uma bala. Talvez sejam dois carros em colisão pela estrada fora. Lanço os olhos curiosos para a estrada. Não vejo nada, apenas silêncio. Sinto um tremor ligeiro dentro do peito e fico imóvel por uns instantes. Um bando de vizinhas caminham na minha direção. Rame! O que foi? O carro! Os seus braços movem-se como ondas mansas, prontas para abrandar o tumulto. Há emoção em cada gesto. Há em tom de piedade leve e dissimulado. Em cada olhar. Que faz crescer em mim um sobressalto. Carro? Sim! O vidro! Vidro? Sim! Vidro de carro! Ah! Quem foi? O Betinho! Ah! Do alto do céu desliza um punhal invisível contra o meu peito. Ganho a mudez nas pedras. Estou aterrada. Consigo apenas suspirar. Ah, Betinho! Meu caçulinha! Aquele carro é de homem rico. O que será de mim? Entro num delírio silencioso, profundo. Rajadas de ansiedade varrem-me. Os nervos como lâminas de vento. Este acidente enche-me de dor e de saudade. Meu Tony, onde andas tu? Por que me deixas só a resolver os problemas de cada dia como mulher e como homem quando tu andas por aí? Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida, como um grão de poeira. Onde andas, meu Tony, que não te vejo nunca? Onde andas, meu marido, para me protegeres? Onde? Sou uma mulher de bem, uma mulher casada, uma revolta interior, envenenando todos os caminhos. Sinto vertigens, muito fel na boca, náuseas, revolta, impotência e desespero. O Betinho vem correndo com uma bala, esconde-se no quarto e aguarda o castigo. Persigo-o. Já tenho fim de semana estragada. Meu domingo foi invadido pela desgraça. Preciso de gritar para vomitar este fel. Preciso de ralhar para afastar essa dor. Preciso de castigar alguém para sentir que vivo. Betinho! Não consigo gritar. No rosto do Betinho, as lágrimas brilham como o luar. A tristeza do Betinho é a inocência a transbordar. O choro do Betinho é tão doce como um passarinho a piar. O seu tremor abana o corpo todo como um arbusto baloiçando as flores na leveza do vento. Sinto um cheiro de urina. Betinho! O homem não se mija de medo. Foi a manga, mãe. Manga? Sim, aquela madura lá no alto. Levanto os olhos para a mangueira. A manga baloiça, serena na brisa. É uma manga apetecível. Sim, senhor. Redonda, jovem. E o Betinho queria interromper-lhe o voo na flor da vida. Muito verde ainda. Ah, Betinho, o que fizeste de mim? Castiga-me, mãe. A voz do Betinho baloiça nos meus ouvidos como o similar doce dos pinheiros e dilui a minha raiva em piedade. Lindo filho este meu. No lugar de perdão, pede um castigo. Homem justo tenho eu aqui. Fico internecida, encantada. A zanga se desfaz. Sinto orgulho de mãe. Da janela do quarto, oiço comentários na rua. As palavras que escuto lançam-me no desespero. Sinto as rincas de fogo caindo no interior dos meus ossos. Eu fervo. Os meus olhos ficam úmidos de lágrimas. Se meu Tony estivesse por perto, repreenderia o filho como pai e como homem. Se ele estivesse aqui, agora, resolveria o problema do vidro quebrado com o proprietário do carro. Homem com homem se entendem. Ah, e se o Tony estivesse perto? Uma pequena pausa para um comentário, tá, gente? A autora, Paulina Chiziani, ela é moçambicana. Então, o português aqui é o de Moçambique. Em Portugal, Moçambique, Angola, se diz eu ouço e não eu ouço como no Brasil. Tá certo? E outro é que somente no Brasil que se escreve, que umidade se escreve sem o H. Úmido e umidade sem H. Aqui no livro, quem já leu, está ouvindo esse audiobook, percebeu que é com H. E é porque é apenas no Brasil que não se escreve com H, tá certo? Nos outros países lusófobos, se escreve com H normalmente. Tá certo? Então, vou prosseguir aqui. Mas onde anda meu Tony que eu não vejo desde sexta-feira? Onde anda esse homem que me deixa os filhos e a casa e não dá um sinal de vida? Um marido em casa é segurança, é proteção. Na presença de um marido, os ladrões se afastam. Os homens respeitam. As vizinhas não entram de qualquer maneira para pedir sal, açúcar, muito menos para cortar na casaca da outra vizinha. Na presença de um marido, um lar é mais lar. Tem conforto e prestígio. Deixo o Betinho e vou à rua. O proprietário do carro está bravo como uma fera. Esperava que ele me esganasse, mas nem piou. É daqueles que falam fino e não agridem as mulheres. Aproximo-me e peço perdão em nome do meu filho. Digo-lhe que o meu marido, o doutor Tony, comandante da polícia, irá resolver o problema. Ele diz que sim, mas sinto que não acredita em mim. Qual é o homem de bem que acredita nas palavras de uma mulher desesperada? Um desfile de mulheres vem ao meu encontro. Consolam-me. Consolam-me. Dona Rami. As crianças são assim. Elas falam das crianças e do vidro partido. E falam também dos maridos ausentes que nem cuidam dos filhos. Esta falta de ordem é falta de homem nesta casa. Desabafo. O Tony é o culpado de tudo isto. Sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência. Depois outra e mais outra. Tornou-se hábito. Ele diz-me que faz turnos à noite. Que supervisa o trabalho de todos os policiais. De todos os polícias. Pois é quando a noite cai que os ladrões atacam. Faço de conta que acredito nele. Mas os passos do homem são rastro de caracol. Não se escondem. Sei muito bem por onde anda. Não és a única, Rami. O meu marido, por exemplo, diz uma vizinha. Largou-me faz anos e correu atrás de uma menininha de 14 anos para começar tudo de novo. Um velho que se tornou criança. O meu tem aquelas concubinas que conheces, com filhos e tudo. Diz outro. Pensas que me ralo? Olho para todas elas. Mulheres cansadas, usadas. Mulheres belas, mulheres feias. Mulheres novas, mulheres velhas. Mulheres vencidas na batalha do amor. Vivas por fora e mortas por dentro. Eternas habitantes das trevas. Mas por que se foram embora os nossos maridos? Por que nos abandonam depois de muitos anos de convivência? Por que nos largam como trouxas? Como fardos para perseguir novas primaveras e novas paixões? Por que é que já na velhice criou novos apetites? Quem disse aos homens velhos que as mulheres maduras não precisam de carinho? Oh, meu Tony, queria tanto que estivesses presente. Traz-me de novo a primavera. Onde andas tu, que não me ouves? As minhas vizinhas consolam-me com histórias de espantar. Elas são mães. Para me embalar a dor, elas contam-me histórias das suas próprias dores e espinhos. Deliramos em murmúrios de nostalgia. Nos olhos de todas nós, miragens do marido que foi e não volta mais. Calar as nossas angústias tornou-se nossa batalha de cada dia. Nessa minha rua, a maior parte das mulheres ficou só. Os maridos decidiram abalar quase ao mesmo tempo. Eu sou a única que ainda vê rosto de homem de vez em quando. Só para vir comer e mudar de roupa. Não há homens neste bairro. As mulheres é que governam as famílias. Mas quando a noite cai, Vence muitos homens a entrarem e saírem de algumas casas como ladrões sorrateiramente. São homens casados, com certeza. E dessas relações nascerão filhos. Muitos dos quais morrerão sem conhecer o pai. Amor. Tão pequena esta palavra. Palavra bela, preciosa. Sentimento forte, inacessível. Quatro letras apenas, gerando todos os sentimentos do mundo. As mulheres falam de amor. Os homens falam de amor. Amor que vai, amor que vem. Que foge, que se esconde. Que se procura, que se encontra. Que se preza, que se despreza. Que causa ódios e acende guerras sem fim. No amor, as mulheres são um exército derrotado. É preciso chorar. Depor as armas e aceitar a solidão. Escrever poemas e cantar ao vento para espantar as mágoas. O amor é fugaz, com uma gota de água na palma da mão. No coração da noite, residem os sonhos. Umas vezes, são coloridos como as flores. Outras, pássaros negros, dançando nas trevas como fantasmas. Anoitece. Meu Deus, eu tenho pavor de uma cama fria. Encosto a cabeça no travesseiro e conto o número de vezes que morri. Resisto. Não consigo aceitar a ideia de ser rejeitada. Eu, Rami, mulher bela. Eu, mulher inteligente. Fui amada, disputada por vários jovens do meu tempo. Causei paixões incendiárias. De todos os que me pretenderam, escolhi o Tony, o pior de todos. Que na altura julgava ser o melhor. Vivi apenas dois anos de felicidade completo num total de vinte e tantos anos de casamento. Fecho os olhos e escalo o monte para dentro de mim. Procuro-me. Não me encontro. Em cada canto do meu ser, encontro apenas a imagem dele. Solto um suspiro e só me sai o nome dele. Desço até o âmago do meu coração. E o que é que eu encontro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e perfeito. Será que ele não vê? Ninguém pode entender os homens. Como é que o Tony me despreza assim, se não tenho nada de errado em mim? Obedecer, sempre obedeci. As suas vontades, sempre fiz. Dele, sempre cuidei. Até suas loucuras suportei. Vinte anos de casamento é um recorde nos tempos que correm. Modéstia é parte, sou a mulher mais perfeita do mundo. Fiz dele o homem que ele é. Dei-lhe amor, dei-lhe filhos com quem ele se afirmou nesta vida. Sacrifiquei os meus sonhos pelos sonhos dele. Dei-lhe minha juventude, a minha vida. Por isso afirmo e reafirmo. Mulher como eu, na sua vida, não há nenhuma. Mesmo assim, sou a mulher mais infeliz do mundo. Desde que ele subiu de posto para comandante de polícia e o dinheiro começou a encher as algebeiras. A infelicidade entrou nesta casa. Os seus antigos namoricos eram como uma chuva miúda caindo sobre os guarda-chuvas. Não me atingiam. Agora danço, assolo, num palco deserto. Estou a perdê-lo. Ele passa a vida a fazer companhia às mulheres mais lindas da cidade de Maputo. Que lhe chovem aos pés como diamantes. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto. Meu Deus! Grandes olheiras! Tendo andado a chorar muito por estes dias, choro até demais. Olho bem para a minha imagem. Com esta máscara de tristeza, pareço um fantasma. Essa aí não sou eu. Titubeio uma canção antiga daquelas que nos arrastam as lágrimas à superfície. Nessa coisa de cantar, tenho as minhas raízes. Sou de um povo cantador. Nesta terra, canta-se na alegria e na dor. Na vida, a vida é um grande canto. Canto e choro. Canto e choro. Dedicio-me com as lágrimas que correm com sabor a sal. Com o maior prazer do mundo. Ah, mas como me liberta este choro. Paro de chorar e volto ao espelho. Os olhos que se refletem brilham como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. Os lábios que se refletem traduzem uma mensagem de felicidade. Não, não podem ser os meus. Eu não sorrio. Eu choro. Meu Deus, o meu espelho foi invadido por uma intrusa. Que serri da minha desgraça. Será que essa intrusa está dentro de mim? Esfrego os olhos. Acho que enlouqueci. Penso em fugir daquela imagem para o conforto dos lençóis. Dou dois passos em retaguarda. A imagem me imita. Dou outros dois em frente e ficamos a olhar-nos. Aquela imagem é uma fonte de luz. E eu sou um fosso de tristeza. Sou gorda, pesada. E ela é magra e bem cuidada. Mas os olhos dela têm a cor dos meus. A cor da pele é semelhante à minha. De quem será esta imagem que me hipnotiza e me encanta? Quem és tu? Pergunto eu. Não me reconheces? Olha bem para mim. Estou a olhar sim. Mas quem és tu? Estás cega, gêmea de mim. Gêmea? Não sou gêmea de ninguém. Dos cinco filhos da minha mãe, não há gêmeo nenhum. Estou diante do meu espelho. Que fazes tu aí? Estás cega, gêmea minha. Por que choras tu? Solto da boca uma enxurrada de lamentos. Como toda a tristeza e digo que as mulheres deste mundo me roubam o marido. Pode-se roubar uma pessoa viva? Ainda por cima um comandante da polícia? O marido rouba-se nesta terra. Não sejas criança, gêmea minha. Ele cansou-se de ti e partiu. Mentes! Entro em pânico. Enquanto eu soluço a imagem dança. Paro de soluçar e fico em silêncio para escutar a canção mágica desta dança. É o meu silêncio que escuto. E o meu silêncio dança. Fazendo dançar o meu ciúme. A minha solidão. A minha mágoa. A minha cabeça também entra na dança. Sinto vertigens. Estarei eu a enlouquecer? Por que danças tu, espelho meu? Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço sobre a tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra todos os males que me torturam. A dança é libertamente das preocupações do momento. A dança é uma prece. Na dança celebra a vida, enquanto aguardo a morte. Por que é que não danças? Dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do ente querido. Dançar a volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Tento, com a minha mão, segurar a mão da minha companheira. Para ir com ela na dança. Ela também me oferece a mão. Mas não me consegue levar. Entre nós há uma barreira fria, gelada, vidrada. Fico angustiado e olho bem para ela. Aqueles olhos alegres têm os meus traços. As linhas do corpo fazem lembrar as minhas. Aquela força interior me faz lembrar a força que tive e perdi. Esta imagem não sou eu, mas aquilo que fui e queria voltar a ser. Esta imagem sou eu. Sim, numa outra dimensão. Tento beijar-lhe o rosto. Não alcanço. Beijo-lhe então a boca. E o beijo sabe a gelo e vidro. Ah, meu espelho confidente. Ah, meu espelho estranho. Espelho revelador. Vivemos juntos desde que me casei. Porque só hoje me revelas o teu poder. Então, gente. Assim termina o primeiro capítulo do romance Niquete. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se sim, por favor, deixem um gostei. E se possível, comente sobre o que achou para eu poder melhorar a qualidade da produção. Então, o comentário é muito bem-vindo. Então, até a próxima. Obrigado.